Olá pessoal, gente hoje nós vamos começar uma nova série, terminamos a de Jati que foi um espetáculo com o amigo Luiz Bento e com Adriano de Carvalho e agora a gente vai estar com o Júnior Almeida, com o Reginaldo, enfim, com o pessoal lá de Paranatama, antiga Serrinha do Catimbal contando e mostrando os locais principais do ataque de Lampião àquela terra e onde Maria do Capitão foi baleada foi isso tudo, eu gravei agora a nossa expedição pela Rota do Cangaço que eu costumo fazer sempre em janeiro e julho e agora o primeiro lugar que nós visitamos foi Serrinha do Catimbal, pela primeira vez eu levei um grupo até Serrinha um local importantíssimo que é Paranatama hoje e que deve ser visitado por todas aquelas pessoas que pesquisam o Cangaço então vamos assistir aí esse primeiro episódio e aguarde até o final que vem uma novidade legal aí pra vocês, vamos assistir essa aqui era a entrada de Paranatama antigamente, lá na frente Lampião enxergou o cemitério, era só cercado e ele perguntou diz que curral é aquele ali? Uma pessoa daqui que estava como um refém disse é o cemitério um cangaceiro perguntou pra ele, e aí capitão, a gente passa, aí ele ainda perguntou, tem outro caminho? não, então vamos, passaram por aqui, entraram por essa rua, aqui, não existia aquela entrada quando os cangaceiros entraram, o pai do seu Antônio morava nessa casa aqui, de fortão aqui, certo? e estava o buchicho, né, que Lampião estava pra vir pra cá e ele chegou e tinha umas pessoas conversando aqui, em frente desse armazém e aqui, as pessoas foram rendidas o Lampião e meu pai, chegou ali, ele conversa no alpadinho dele aí, mandou chamar o pessoal, que era pra dar dinheiro, joia mas jamais nasce bezerra, mas ele falou, não, por quê? Nós somos rival tem razão, tem razão aí saíram aqui, disse que ele batia nas portas, parece que tinha fé na mão chegaram ali na frente, umas quatro ou cinco casacos, saiu o primeiro tiro aí disse, Maria, foi tu? Ela disse, não, o seguinte tiro, ela disse, estou baleada aí, o pai disse, não sabe se foi correndo, tipo, perde os quatro pés pra casa, chegou ali, aí eles travaram aqui no tiro balearam Maria Bonita, mataram o cachorro, pô, perdeu aqui o velho em 35, isso aqui era apenas um largo de terra e a defesa ficou só do lado de lá a igreja, inclusive, ela estava pra ser ampliada e tinha material de construção, que foi usado como trincheira essa casa vizinha foi usada como trincheira até lá na frente aqui, Lampião deixou um cangaceiro porque ele olhava aqui pra baixo, olhava aqui pra cima e olhava aqui o cangaceiro ficou de guarda aqui pra eles seguirem era quantos que o bando disse? o bando, o bando estava com oito pessoas, sendo duas mulheres até esse livro tinha dois erros na historiografia do cangaceiro e graças a uma gravação de 1978 com pessoas que participaram da resistência e de outros contemporâneos a gente conseguiu desmanchar esse erro uma curiosidade foi que ele usou o mesmo expediente que usou em Mossoró e também em Capela em 30 na segunda entrada ele entrou com escudos humanos seis pessoas que nós conseguimos apurar Flora Duda Júlio, que era fiscal Manoel Pereira entrou com Tutu os resistentes eram 14 que a gente conseguiu apurar também todos daquele lado não tinha ninguém desse lado chegaram aqui renderam o pessoal disse que não queria alteração e dentro da medida do possível foram conversando na paz, né? e foram andando pra lá se você ler em várias obras por aí diz que o autor do tiro em Maria Bonita foi João Caxiado João Caxiado foi um dos organizadores aqui da resistência e um que foi o Ozeias Correia João Caxiado ele estava ali armado de rifle e revólver naquela casa vocês estão vendo lá na frente uma casa que tem a lateral azul ele estava lá armado Lampião estava aqui mais ou menos que a casa de Chiquito era essa aqui essa aqui e ele veio bater dizem que foi João Caxiado mas não foi quem atirou nela quem atirou em Maria Bonita foi um rapaz chamado José Alexandre José Alexandre que ele era acostumado que ele tirou o tempo pois ele lutou na revolução de 32 em São Paulo José Alexandre estava ali naquela farmácia do trabalhador era a casa do tio dele ele estava armado de rifle você está pensando Maria Bonita estava mais ou menos aqui onde eu estou João Caxiado pode ter acertado ela mas ele é a distância eu me disse dá 100 metros para ali para aquela farmácia da 40 nessa gravação que eu me referi uma gravação de 78 três pessoas dizem José Alexandre atirou em Maria Bonita Maria Bonita caiu aqui um detalhe aqui Maria Bonita ela saiu daqui até o beco ali ela saiu de uma maneira humilhante ela saiu arrastada aqui ó descanshata dois canjaceiros puxando ela arrastando as pernas e a bunda no chão ela deixou uma lista de sangue aqui nesse local ali ela foi colocada no ombro mais na frente arranjaram um pau improvisaram uma rede não era uma rede era um pano feito uma rede e carregaram ela na saída dessa rua do cemitério tinha dois homens lá por coincidência o nome de um era José Saturnino de Barro que não tem nada a ver com José Saturnino da Pedreira era conhecido com José Turquinha e seu soco Ciri eles foram os primeiros presos a carregar a Maria Bonita um detalhe interessante o Lampião prendeu muita gente para carregar ela até a Serra do Tarar para onde a gente vai e o detalhe curioso é que ele pagou todo mundo ele não maltratou ninguém ele estava muito aperreado muito contrariado com a Maria Bonita baleada e ele pagou a todo mundo e não maltratou ninguém não ameaçou ninguém logicamente prendeu mas pagou a todo mundo e Maria Bonita saiu daqui sendo arrastada com a bunda e as pernas do chão o seu Toniel pode dizer melhor do que eu a agonia que o povo daqui passou de 35 a 38 até a morte do Lampião fora a população aqui na época ali não tinha essas ruas tinha nada só tinha o cemitério que era um sítio hoje é Paranatão é uma antiga mas era senha esse Zé Tutinho que foi preso ele foi o primeiro a carregar ele disse que enjoou tanto com o cheiro forte do perfume de Maria Bonita que deu um sítio de volta deu vontade de Maria Bonita disse que deu uma enxaqueca que ele não aguentava é isso que a gente vinha conversando o cheiro deles misturado de perfume com cachaça com suor aí o filho dele ele disse que nunca vi uma mulher tão bonita feita Maria Bonita mas logicamente ele só disse depois do e tem um fato engraçado Zé Tutinho é preso ele disse que Zé Tutinho lá na frente do mato ele disse que fazia fazia aí disse o que é aí disse ô dona Maria tô já me mijando aí disse que ela baleada aí disse que deu uma gagalhada ô vinha com o lindo vem cá o capa quer virar já se urinando e com medo de pedir aí começou a se contorcer aí disse aí ela debochou da cara dele né que Maria Bonita era meio gaiata né serrinha de catimbal atual Paranatama localidade decente que a ela seu povo o Lampião invadido na história foi inserida viveu verdadeiro drama Lampião em serrinha não teve boa acolhida a população avisada estava entrincheirada a bala comeu na hora onde estamos aqui agora Maria foi balear se ler aquele livro de fauna que na verdade é só inquieto que ela disse que ela foi baleada na pá e nas nádegas dizem que ela recebeu um tiro na brinda e saiu na barriga mas foi na verdade o contrário é só na barriga e saiu na brinda veja a altura a altura é 2, 3 metros e difere de milímetros então não tinha tradução de ela receber um tiro na brinda e sair na barriga foi o contrário pessoal a gente está aqui em Paranatama já descendo para as fazendas e o clima hoje está chuvoso frio pegamos aqui a região com um tempo bem fechado realmente até de Recife onde nós saímos que pegamos chuva de lá até aqui mas faz parte de quem pesquisa seu Zé Evandro o senhor tinha na sua casa uma relíquia o que o senhor tinha guardado lá na casa tinha um rife que foi baleou Maria Bonita era de era de vô e Zé Alexandre baleou com ela era um cruzeiro desses grandão não é do pequeno não é daqueles grandão tipo que o grande ter o pequeninho era do grande assistimos a primeira parte as outras partes estão fantásticas inclusive vai ter uma parte à noite onde nós adentramos a Caatinga noturnamente como se diz para visitar o local onde Maria foi tratada depois desse ataque frustrado também a pequena serrinha do Caatinga hoje para na tema estou em falta com muitos de vocês pois faz tempo que eu não consigo responder a todos mas aguarde que após essa série eu vou fazer outras perguntas e respostas e vou tentar responder a várias perguntas que vocês fizeram ao longo desses últimos vídeos que foram postados peço desculpa a todos mas é porque realmente eu não tive como gravar perguntas e respostas e nem como responder escrito mesmo aqui nos comentários aguarde o próximo capítulo que vai estar muito show de bola e quero agradecer a todos vocês que estão contribuindo com o nosso Pix que estão ajudando o canal a se manter firme e forte agradeço a todos vocês que estão podendo dar essa contribuição abração e até o próximo programa e até o próximo programa Vamos lá.